Comprei todas as frutas que hoje é a que o loucultor vai dizer sobre aquela super vitamina. Ai, eu tô doido pra eu tomar essa super vitamina. Bom dia, bom dia, bom dia, minha gente. Estamos aqui no nosso programa e hoje nós temos uma super receita para uma super vitamina. Tudo preparado? As frutas estão aí? É, tá tudo aqui. Então vamos lá, hein? Pode ir falando. Primeiro, coloque mamão. Mamão. Mamão bem gostoso, bem fresquinho. Espera um pouquinho que mamão não coube aqui dentro. Acho que tem que botar um pedacinho só, né? É, um pedaço pequeno. Mas será um pedacinho, um pedacinho do mamão. Muito bem, isso, isso mesmo. Mamão bem fresquinho, que é uma fruta muito gostosa. Assim, sim, mesmo. Coloque também maçã. Maçã. Pedacinhos de maçã. Pedacinhos de maçã. Pequeninos pedacinhos de maçã. Bem pequenininhos, bem pequenininhos. Tá, tá legal, bem pequenininhos. Espera um pouquinho que eu tô ficando bem pequenininho, tá? Espera um pouquinho. Ótimo, muito bom, muito bom. E também, uvas. Uvas? Uvas gostosas, maravilhosas. Uvas, beleza, uvas. Pode jogar um cacho assim, uvas. Beleza. O que mais? O cara do Guaraná em pó tá aí. Quero me falar com você. Ih, é mesmo. E você mexe com essas coisas de ervas e tudo, o cara do Guaraná em pó tá... Ah, que legal. É pra fortificar, fortificante. É? Olha, vai anotando aí pra mim a supervitamina que o louco-tor tá dizendo aí, tá? Vai colocando tudo aí que eu já volto. Eu não mexo com isso não, hein? Não, ele tá falando aqui, você vai anotando. Ah, é? É só ir picando e colocando em dito. Ele vai falando pra você. Tchau, que outro é no meu lugar. Moço, agora é eu. Vamos continuar com a nossa receita para a supervitamina, hein? Vamos lá? Hã? Tudo pronto? Acho que sim. Abacate. Uma. Abacate, eu disse. Abacate é verde ou amarelo? Que aqui tem dois. É o que está na sua mão esquerda, seu filho. Ah, abacate verde. E já tem um aqui, deixa eu preparar aqui. Os abacate verdes. Cuidado para não amassar o abacate. Pode deixar, meu amor. Não me bata o abacate. Pode deixar, querida. Não me amasse o abacate. Não vou amassar, amor. Pera aí. Deixa eu pegar de dentro aqui, porque as coisas são assim. Isso. Nunca coisa, porque abacate é forte, não é? Abacate é forte, muito bem. Já vai, meu amor. Melão, 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 melão. Melão o quê? Melão. 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 Coração de melão. Melão, 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 melão. Coração de melão. Melão, 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 melão. É ótimo, muito bom. Ótimo o quê? Que eu não botei ainda, eu fiz antes que é ótimo. Eu não botei, mas tu sabe que é bom. Mais, mais melão. Bastante melão. Já vai, meu amor. Coração de melão. Melão, melão, melão. Broth, melão. E agora... Bananas. Banana, banana. Claro. Caramba. Não pode contar bananas. Banana, meu Deus do céu. Banana não pode ser outra coisa, não? Mandioca, aipim, cenoura. Não, 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 não. Só pode ser banana? Bananas. Seriguera, macaúba, cipó do ribo, cimbo. Eu disse bananas. Bananas, tá faltando. Um momentinho aí que eu vou ver se eu não tô de banana no açougue. Se no açougue tem banana. Interrompemos a nossa programação para informar que os peritos descobriram que a bomba usada no assalto ao banco era de fabricação caseira. A bomba era feita do seguinte. Pólvora. Ué, não era banana, agora é pólvora. Muita pólvora. 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 Cola. Uma. Cola. Cola. Meu Deus do céu, cola. Cola pra aqui, quando a regra falou que tava aqui embaixo. Cola. Cola. Essa colagem tá errada. Mas vai assim mesmo. Faz de conta que isto é cola. Criolina. Uma. Criolina. Negói de crioulo o moço não tá aqui não, meu. Essa pula, pula, pula essa. Querosene. Ah, querosina. Querosena. Meu Deus do céu, querosena. Tá de onde o conta regra falou que tava querosena? Não, isso é café. Aí embaixo, está aí embaixo. A donde? Aí, a sua direita. A minha direita. Minha direita tem aqui a Rosengrau. Não atrás, meu filho. Aonde? Ah, tá ali, querida. Agora. Agora que eu vi, meu amor. Isto. E por incrível que pareça, um sabonete. Sabonete, meu Deus do céu. Tem que buscar no banheiro. Um momentinho, tá? Que eu vou no banheiro. Pois não. Nossa, além do sabonete, eu trouxe shampoo aqui. Espera aí. Sabonete, nós temos que cortar direitinho. Coração de melão. Eu nunca cortei sabonete na minha vida. Agora eu tô cortando um sabonete. Olha aqui, meu Deus do céu. Sabonete. Tá bom assim, moço? Ótimo. Ótimo. Pronto. E continuando, agora você pode ligar o seu liquidificador durante alguns minutos. Algum minuto. Você tem certeza que essa droga tá certa aí, moço? Claro. Sua super vitamina, olha. Você fez, é? Que delícia. De acordo com as instruções do cara lá. Ai, eu vou tomar um pouquinho. Sirva. Tá legal. Hum, tá cheiroso ali, olha. Pelo cheiro, tá beleza. Didi, a sua super vitamina estava ótima. Hum, tá cheiroso ali. Hum, tá cheiroso ali. Hum, tá cheiroso ali.